Após a aprovação de mudanças que esvaziam o Ministério do Meio Ambiente e tiram do Ministério dos Povos Indígenas a decisão sobre demarcação de terras, o presidente Lula convocou uma reunião com as ministras Marina Silva e Sônia Guajajara. A Luciana Verdolim está conosco e tem mais detalhes desta relação que fica cada vez mais difícil. Tanto de Marina, sobretudo, que é uma grife internacional do meio ambiente, você concorde ou discorde das opiniões dela e, óbvio, que isso tudo pode ser discutido, mas o governo federal usou a imagem de Marina para passar uma ideia positiva sobre a questão ambiental para o mundo, que o governo está prezando. Mas, nesse momento, Marina está perdendo força dentro do governo. Luciana, conta aí como é que vai ser essa reunião, como é que foi essa reunião, o que se pode esperar do resultado dessa reunião? Olha, a expectativa é de que se coloque panos quentes, né, Pioto? Essa insatisfação gerada tanto dentro do Ministério do Meio Ambiente quanto no Ministério dos Povos Originários. O problema, a própria Marina já deu a sinalização, é que o governo, como não tem apoio no Congresso Nacional, fica difícil aprovar aquelas medidas mais polêmicas. Você estava falando da ministra Marina Silva, é bom a gente lembrar que ela é extremamente coerente. Ao longo dos anos, ela nunca mudou o posicionamento dela. E quando foi convidada para assumir o Ministério, o próprio governo sabia que a briga ia ser bastante acirrada, porque Marina Silva defende posicionamentos muito específicos. Durante a transição, havia até a possibilidade, a ministra do Planejamento, Simone Tebbit, foi convidada para assumir o meio ambiente. Ela não aceitou, porque queria que a ministra Marina Silva assumisse a autoridade ambiental, que Marina negou na época, dizendo que era uma questão muito técnica, era um ministério muito, uma secretaria muito técnica. Resultado é que o posicionamento lá no Ministério do Meio Ambiente é sempre muito favorável a regras mais rígidas, apesar de aqui dentro do Palácio do Planalto, a defesa é de uma flexibilização. Hoje cedo, Marina Silva participou de um evento e reclamou da falta de apoio que está tendo lá no Congresso Nacional. A gente tem a declaração para acompanhar. A gestão do governo que ganhou, na medida provisória do governo que perdeu em várias agendas, sobretudo na agenda ambiental e dos povos indígenas. Mas nós temos que resistir e vamos resistir manejando essas contradições, criando alternativas, buscando soluções e cuidando do legado. Vale ressaltar, né, Piotr, o que foi aprovado na Câmara? Que o Cadastro Ambiental Rural, que é aquele sistema de informações rurais que estava no Ministério do Meio Ambiente, foi redirecionado para o Ministério da Gestão. E a ANA, a Agência Nacional de Águas, sai também do Ministério do Meio Ambiente e passa para o Ministério do Desenvolvimento Regional. Com isso, o Ministério do Meio Ambiente fica bastante enfraquecido no momento em que está brigando aí com a Petrobras, por conta daquela questão envolvendo a exploração de petróleo lá nas águas do Amapá. O Ministério dos Povos Originários, a ministra Sônia Guajajara, também está reclamando de que está faltando um apoio para o Ministério dela. O que aconteceu? Ela perdeu a gestão envolvendo, a questão envolvendo demarcação de terras indígenas, isso foi para a responsabilidade do Congresso Nacional, e também viu aprovada no Congresso a questão daquela urgência para a discussão do chamado marco temporal. O que diz o marco temporal? Que só teria direito à demarcação de terra indígenas que estivessem oficialmente, efetivamente, na área durante a época da Constituição de 88. O que os indígenas são extremamente contra. Sônia Guajajara está reclamando também de que foi aprovado no Congresso Nacional uma flexibilização para desmatamento da Mata Atlântica. Tudo isso vai ser discutido amanhã aqui no Palácio do Planalto. As duas vêm pedir apoio para tentar reaver o poder que estão perdendo. Muito obrigado, Luciana. Vamos lá só para entender o governo Lula nessa história. Quem está reclamando disso, que apoiou o governo lá na campanha, a proposta da candidatura lá na campanha, e agora está, digamos, surpreendido com essas negativas em questões ambientais, seja com o enfraquecimento de Marina Silva, ou mesmo da ministra Guajajara, desculpa, não dá para levar isso tão a sério. Porque o histórico do presidente Lula é reclamar de Bagri, no caso das usinas lá do Geral e de Santo Antônio, no Rio Madeira, ou mesmo das pererecas num túnel que tinha lá na BR-101, né? Isso em 2010 era um túnel e ficou seis meses a obra parada. Fato é que quando o governo quer, embora o governo tenha um problema, e quando ele tem ideia ruim, as ideias nem dinheiro está conseguindo comprar apoio parlamentar, mas o governo quis agora, liberou quase um bilhão de reais. Só para a questão do marco, do, 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 perdão, da regra fiscal agora, do arcabouço, e conseguiu essa maioria na Câmara. Neste caso, o governo não está se movimentando para preservar no Congresso o poder e o tamanho do Ministério do Meio Ambiente e de Marina Silva. Então, vamos conversar agora com o comentarista Luiz Felipe Dávila sobre justamente essa crise envolvendo a ministra do Meio Ambiente. A gente estava conversando sobre esse tema agora. Dávila, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Piotra. A você e toda a nossa audiência da Jovem Pan. O Dávila, o governo não está movendo muita coisa no Congresso Nacional, embora tenha liberado um bilhão, pouco mais de um bilhão de reais para votar o arcabouço fiscal e conseguir apoio parlamentar, não está se movendo nessa questão, não se moveu nessa questão dessa medida provisória que enxugou, que reduziu o tamanho do Ministério do Meio Ambiente, tirando o poder de Marina Silva. Claro que tem essa, digamos, lá atrás tem essa discussão interna sobre a perfuração de poços de petróleo lá no Amapá, próximo ao Amapá, na região amazônica ali. Mas o que está acontecendo? O governo deixou de ser, digamos, o governo do meio ambiente ou caiu na real dizendo que, ó, precisa-se fazer, digamos, exploração sustentável, inclusive em regiões de proteção florestal? Olha, Piotr, é uma ótima pergunta, mas primeiro, assim, qual é a visão do governo do nosso meio ambiente? Nós não sabemos, porque o plano de governo dele era uma página em branco sobre a questão. Então, quando o governo não dá o rumo, óbvio que os interesses dos ministérios são divergentes e começa a briga do Ministério de Minas e Energia com a Marina Silva no meio ambiente. Mas eu gostaria aqui de contar para o nosso ouvinte a importância de uma política ambiental para a retomada do crescimento econômico do Brasil. O Brasil é um país que tem capacidade de sequestrar 50% do carbono do mundo. E você, Piotr, sabe muito bem que nós estamos entrando nessa era da economia de baixo carbono. O problema é como transformar isso num ativo econômico para gerar investimento, renda para emprego no Brasil. Essa é a grande questão. E aí é importante entender o seguinte, como é que é dividido o território brasileiro hoje? Nós temos praticamente um terço do território nacional que é reserva indígena e reservas florestais, parques nacionais, um terço do nosso território. O outro terço é o agronegócio, a pecuária, todas as cidades do Brasil e mais infraestrutura. E tem um outro terço que são pequenas propriedades. Nós estamos falando aí de 5 milhões de pequenas propriedades. É justamente nessas pequenas propriedades que a gente precisa ter um plano agressivo de, por exemplo, recuperar o reflorestamento dessas áreas que tem dinheiro no mundo. Isso vai gerar 7 milhões de empregos, vai atrair mais de 2 bilhões de reais de investimento. Então é aí que está a grande oportunidade. E o governo não vê nada disso, porque o governo não entende que preservar o meio ambiente é trazer o mercado para ajudar e não jogar contra o mercado. E aí nós temos duas coisas antiquadas nesse governo. Primeiro, a visão de Marina Silva, que é uma antiga ideia ambiental que para preservar e conservar não pode ter nenhuma atividade, zero. Como é que a gente põe dinheiro no bolso das pessoas? Então, e aí vem a questão da Petrobras. Então vamos olhar a questão da Petrobras com os fatos. Marina Silva, a única coisa que disse na audiência é que isso é obra de Deus, não pode atrapalhar a obra de Deus. Tem que tirar Deus da conversa. A gente tem que olhar os fatos em política pública, está certo, Piotr? E aí tem duas coisas importantes. Primeiro, a Petrobras é sim uma grande especialista em perfuração de águas profundas para encontrar petróleo. Os primeiros estudos estima-se que essa região pode gerar tanto petróleo quanto pré-sal. Então, primeiro, não vai ter impacto ambiental não, porque vai ser no mar isso, nunca teve um único acidente nessa exploração de petróleo da Petrobras. Segundo, vai gerar uma fortuna para a economia do norte do país. Do Rio Grande do Norte, Amapá, Amazônia, vai receber roit de petróleo. Ô, Piotr, sabe quanto recebe de roit de petróleo? Aí o Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, é a principal fonte, ou uma das principais fontes de receita desses estados. Isso vai enriquecer o norte, vai gerar renda e emprego. Então, precisamos preservar o meio ambiente, precisa ser sustentável, mas precisa pensar como é que nós vamos transformar o nosso potencial ambiental em renda, investimento e emprego para o brasileiro. O Dávila fica com a sua frase de que a política ambiental do governo Lula é uma folha branca completamente, não tem nada escrito. E daí fica tudo no varejo. Obrigado, Dávila. Boa tarde, hein? Um abraço.